É Sapore, é um bloco no B Minha planta tá vermelha, eu tô tipo Dead Blue Minha Glock só dispara raps fracos tipo tu Tipo Sapore, maluca, sou baby Royal Salud Não mexa com a gangue, se brotar é lá tipo Minha planta tá vermelha, eu tô tipo Dead Blue Minha Glock só dispara raps fracos tipo tu Tipo Sapore, maluca, sou baby Royal Salud Não mexa com a gangue, se brotar é lá tipo Só faço dinheiro, Zulus é um parceiro Coleção de vacas, eu tô tipo fazendeiro Não perco meu tempo, se é grupo eu trepo Não gosto de brigas, se vierem eu sustento Faço dinheiro, quero lucrar cifrão Tô fechado com a gangue, só pra fazer milhão Trabalho muito, sou pro grupo patrão Sei que é falso, então não vem apertar minha mão Sente essa wave, sempre fechado uma gangue Olha o brilho da minha chaine, se eu tô fake não vem Comigo assim, pra mim é raro e eu fico na pega Lucrando com a gangue, nós tá sempre só pensando no cash Minha planta tá vermelha, eu tô tipo Dead Blue Minha Glock só dispara raps fracos tipo tu Tô mexa com a gangue, se brotar é lá tipo Muita planta tá vermelha, eu tô tipo Dead Blue Minha Glock só dispara raps fracos tipo tu Tô mexa com a gangue, se brotar é lá tipo Ela nunca senta, ela nunca senta Erva na minha seda, beck na minha beck Ela fuma, me sustenta, bitch mamacita Com ferona cinta, ela é drogada foda ouvindo meus panos Essa bitch só desliza, até a conta fica lisa Sou maconha no titi, ela sabe que se foda Fica leve no suporte, baba ovo, bota foda Olhos trato e muita moda, olhos trato e muita moda Eu faço dinheiro, não sou batudeiro Eu faço dinheiro, não sou batudeiro Trapo tudo inteiro, cerveja lamento Brota no endereço, leite no teu peito Minha planta tá vermelha, eu tô tipo Dead Blue Minha Glock só dispara raps fracos tipo tu Não mexa com a gangue, se brotar é lá tipo Minha planta tá vermelha, eu tô tipo Dead Blue Minha Glock só dispara raps fracos tipo tu Não mexa com a gangue, se brotar é lá tipo Se brotar é lá tipo Se brotar é lá tipo Se brotar é lá tipo